E aí E aí E aí E aí E aí Não tava gravando mano que merda Mas galera vídeo não se iniciando Fiz toda a introdução Mas eu falo pra vocês ao vivo Que que tá escrito aqui na minha camisa Nintendo New York E que cê sabe o A importância que tem a Nintendo na minha vida E tá bom te explico depois Essa blusa foi comprada Em Nova York Essa também foi a sua É uma blusa que eu gosto muito Eu durmo com ela as vezes E é pra simbolizar Que existe uma pessoa que Gosta de você no mundo Obrigada Quero ver como é que fica aí chover Em mim Tá ficando apertada Mas aí cê faz aqueles cortes Que cê faz né Uhum Olha mano A gente só adapta aqui um pouquinho Uhum Foi comprada em Nova York Mar E a Nintendo é uma Empresa de jogos Que eu gosto Que eu Mudou minha infância Que eu sou viciado Que eu E eu não daria essa blusa pra ninguém Mas eu quis dar pra você Pra simbolizar Que existe uma pessoa importante na sua vida É Se preocupando com você E se preocupando com as suas atitudes também Tá falando em vídeo Tá falando em vídeo Mas eu tô falando pra senhorita também Tá preguiça Tá E por que a senhora A senhorita tava triste Por quê? Não quero falar em vídeo Não quero falar em vídeo Fala em vídeo Fala em vídeo Por que a senhora Por que que te traz felicidade? Amizade Comer Comer que eu sei Comer não Você é gordinha Amizade De Presentes importantes Isso aí Presentes importantes Isso aí Mano Se algum dia eu for a sua casa Onde você morar Se você precisar Aqui na mansão não Se você não tá dando valor pra minha blusa Eu vou tomar de vídeo da senhorita Tá bom Tá bom? Então tá bom Não sei se vocês acompanham o meu canal de hoje Da antiga Mas eu trabalhava com o anão mano Anão Regis Pou que ideia E muitas pessoas me perguntam Por que que eu não trouxe Um anão pra morar comigo Pra trabalhar comigo mais Porque o anão casou mano A mulher dele é extremamente Ciumenta Ele tá numa cidade chamada Rio Grande do Norte São Miguel né Em Rio Grande do Norte Tá na cidade da minha prima Eles moram bem próximos Sei que for do Rio Grande do Norte Aí acho o anão Regis Pra nós Marca no Stories Mas eu tinha muita saudade dele Tá ligado? Falei mano Tempo tempo que arranjar outro anão mano E chegou o anão aqui em casa Eu não vi ele ainda Pedi um Uber pra ele Vim da casa dele pra cá Né Vamos ver como é que tá esse cara Veio Acabei de acordar Fazer um treinozão O seu Jair Jair tá mexendo Fih Jairzão é brabo Fih Respeita o seu Jair Fih O seu Jair mexendo na Na calçada Na calçada dele Fih E a calçada aí Jair Dando um talento? Dando um talento Não tá muito em pé não? Cê acha? Vai ficar assim Tem outro jeito né Tem outro jeito né Depois eu trago uma calcinha Depois que... Deixa eu ver qual que altura da laje A laje é alta né? A laje é alta Tá precisando de alguma coisa aí Jair? Não Depois o seu vai trazer Trazer um caminhão assim Caminhão do que? De pedra? Concreto Concreto é isso aí Jair Precisa contar com nós Eu tô... Eu tô... Descendo dando um jeito já Hã? Pra... Me liberar Mas tem que ter uma de caída aqui né Tem que ter Tem que ter Senão fica alto Isso aqui ó Pode ficar muito alto aqui ó Então isso aqui Vou mexer aqui agora Peraí E aí pai Bora Rapaz... Você viu aquela briga lá? Hã? Rapaz... Eu fiz isso que ele ia matar o cara aí Você viu a briga Jair? Tem mais de cima o cara em cima Ainda bem que eu dei tiro pro alto né? É... Os caras correram? Tá correndo tudo aí Tudo com estimado Pô... brigar na casa da porta dos outros né Jair? Depois... Depois a turma fala que é daí Não, depois a turma fala que é Jair Deve ter vontade de estimando Ainda bem que o Jair tá com nós aí E aí pai, mandar um treinozão com nós? E aí pai, mandar um treinozão com nós? Bora E aí, tá dormindo E o braço? Tá dormindo ali? Tá foda Meu tá foda Tamo aí né E aí pai Quem é você pai? Eu sou o anão Vai causar aí pai? Ah vou Bugar tudo Como que diz o pobre louco Vai bugar mesmo pai? Vou bugar tudo Vai você acompanha nós aí? Acompanho, lógico aí Acompanho faz um tempinho já Fazer um trabalho da hora Legal É isso aí pai, nós tá na missão pra te ajudar né? Você falou que tá com problema na boca e no dente Qual é a ideia? É Então eu tenho esses problemas aí Isso aqui foi um acidente que teve há uns tempo atrás Uma latada que eu tomei Latada? Uma latada Na brilha Você não sabe do que ainda? Por causa de pipa É mesmo? Por causa de pipa Você não sabe por que ainda Você tomou uma latada na treta? Tomou uma latada Mas nem foi tanto assim Não chegou a quebrar tudo Foi que quebrou meio metade Tá ligado? Aí eu fui fazendo tratamento no hospital Aí foi onde arrancou os cacos Aí foi onde eu dei uma brecada por causa da pandemia e tal Mas o que que trata aí é dentista, não é médico não? Não, é dentista Dentista né pai? Não vai arranjar esses dentes pra você pai Demorou Na real já arranjamos já E aí? Chegou e causando aí? Chegou e eu já cheguei gritando Já acordei vesgo Acordou ele pai? Acordei o vesgo já Esse cara vai dar trabalho hein Jair Vai dar trabalho pra você, cuidado Vai pai Fica de oi nele Eu sou o chefe aqui viu Olha lá pai Eu sou Jair Eu comando essa rua aqui ó Olha lá Jair manda mesmo Jair domina Eu vi as luzinhas lá Jair tem os contatos brabos pai Mas aí? Tá treinando pai? Vai ter que começar a treinar né pai? Começa a treinar né? Faz de tudo Pegou um shape aqui E esse sotaque, veio da onde pai? Interiorzão né? Primeirão preto E sua mãe ficou preocupada não pai? Você falou pô, vou lá Fica nada Conversei com ela, tá tudo certo Você vê a pá de moeda do lado, ela não vai ficar com medo não? Ah acho que não né? Ah não sei né pai, vai que Ela vai ficar despreocupada, fica tranquila né? Então vamos ver pai O que você vai aprontar na mansão aí? Seja bem vindo Fala para o rapaziada seu nome, apelido aí A gente é o Marcos Paulo, 21 anos Apelido é Papau 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 Meu irmão por ele ser mais novinho me chamava de Papau Mas solteiro pai? Solteiro né? Mas tá na pegação se precisar Que pegação? Nem gripe não pega, nem coronavírus não pega Mas aqui você vai pegar pai Mas vai ajeitar Você lembra do Regis pai? Ah não, por que ideia? Não Então vai lembrar, vou te mostrar aí que o bicho pegava hein pai Botava a moeda no pente, só se você correr pô Oi? Só se você correr das moeda né? Pô louco de jeito que correr hein Que corre Então é isso rapaziada Seja bem vindo aí E é nóis, subiu lá pra conhecer a casa pai? Subi lá, dei um olhado mais ou menos Já sabe onde vai dormir já? Ah, qualquer lugar né? Se é desbarre a escada aqui eu cabo Achei é brabo mesmo hein, fazer disso que eu tô falando pai Sem frescura? Sem frescura É isso aí pai Vai de cápsula agora pai? Bora Bora Tem uma fórmula secreta aí pra nós né? Segura aí pai, deixa eu ver se eu trouxe Sai correndo, vou buscar ali É nóis filhos, tamo junto Comeu já pai? Oi? Comeu já? Ah eu comi meu rodoviário A galera as vezes vai falar mano, você tá chamando o anão de anão, pode chamar de anão de boa? De boa Mas leva tudo na zoeira Mas você parece o... Scooby-Doo pai? Como que é ela ou? Salsicha Salsicha pai E as moé rapaz, gostou de ele? Aparentemente aí, qual que você achou mais gatinha? Qual que você achou? A toda né Não, mas uma, tem que ter uma pai Ed Então você tá fácil então assim Oi? Então você tá fácil Tá Pra que você abraçou a menina nova? Ela abraçou a menina nova de novo 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 Você tem que ser a mesma coisa mano Vai chegar nas minas E aí só Yuri, se tu gostou Qual o apelido dele? Tem que mandar um apelido pra ele né A gente tá falando da sua salsicha do Scooby-Doo Olha lá Vendo que saiu dessa Pai Já liga pra uma dentista aí agora aí Já liguei pai E ela? Eu tô esperando ela responder aí pra nós Vamos aí mudar sua vida Mudar sua vida pai Botar um shape Pá Ó Taca Dois falapé Assim Eu quero pensar demais Eu tô zoando aqui de novo O Vespa não quer que eu arrume ali ó Ele não precisa de escada Falei pra ele sair dele Ele não precisa Ele falou que ia vir uma vez Ele já capotou aqui ó Com a cadeia dos tamanhos assim ó A cadeia quebrou Ele vai levar choque aí pai É isso que eu tô com medo Ó O Saulo tá fazendo aqui pra gente colocar o móvel Aqui vem uma dispensa né Puxa ela pro lado da janela pra você respirar Uma dispensa aqui né pai? É Vem que vai ter uma dispensa parecida com aquela da sua casa lá né Coloquei uma iluminaçãozinha dentro dela O cara pediu fazer uma base de 20 Eu ia fazer uma base só de 10 só Mas manda quem pode e obedece que não tem juízo É mesmo Bebezou É o que você acha? Melhor? Tem encanamento pra ele? Não Jogar ele lá Porque é geladeira Vem pro lado de cá Não põe na cozinha Isso mesmo Mano o nosso engenheiro trabalha no combustível de vodka com frutap Vem Vai Tava no shape Não mas vodka desidrata Tem o nosso Tá lá ó Olha o pô Soldado universal aí Cardiozão pai Oi 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 Hoje tá fazendo um ano aí da primeira mensagem Hoje faz um ano Tem que comemorar Tem que estipular um dia aí Eu lembro que eu te entreguei que nós começamos dia 27 É um ano hoje Segunda-feira né hoje É dia 27 Tem que comemorar Achar um ano aí nesses dias galera ó Vê nos nossos vídeos antigos aí quando é a data do da Quando começou aqui né Pra comemorar um ano de Mansão Maromba Tem aniversário né Pra gente comemorar E já fazer um churrascão aí né E quando começou Tem uma foto Você lembra onde era a caixa d'água que você mandou a foto aqui? Você nem lembra Eu lembro porque eu vi no seu Não você lembra onde era? Lá em cima aqui né Não Era aqui cara aí Nossa era aqui ó A caixa d'água era aqui ó Que você mandou a foto Caraca Bem aqui ó Aqui ó Bem aqui Olha lá Ó Os canos desciam o cano Era onde tá aqui velho Jogava pra lá Era bem aqui ó Depois dessa porta aqui ó Manda essa foto pra mim Xico Manda manda Tome aí É daqui É aquela que tá lá em baixo lá Caraca fé Elas mudou hein Tá pensando aí Jai? É Pensando pra fazer isso aqui Tá com preguiça aí Jai? Caraca Tá com quantos anos Jai? 65 65? Não é fácil não Quantos anos de rua aqui? Aqui da nossa rua? 60 anos Você tem 60 anos aqui? De rua Não Vim aqui com 5 anos Ah 65 Mas você mora aqui desde os 5 anos? Desde os 5 anos Nessa casa aí? Naquela casa lá de rua Passei pra cá Caraca Aí tem que ter moral Tem que ter respeito Viu fazer a conta É 60 anos de Verônia Já viu muita coisa né Jai? Muita gente cresceu aqui Você foi um deles que eu fiz crescer Viu crescendo mesmo Eu tenho 30 aqui de rua Que era barro Viu nascer Viu nascer Caraca Viu meu pai morar aí? Viu seu pai morar aí? Meu pai morou quanto tempo aí? Você vai morar Você vai morar um pouco Porque ele morou uns 10 anos 10 anos? É Ele vendia o que aí na época? Ele vendia a cesta básica Cesta básica né Pobre ele era será? É que nem você Começou do zero Começou do zero Acho que ele morava ali naquela casa de aluguel ali Eu tô muito trabalhando na mocega Eu mesmo Começou a construir aí Ó Era só um terrenão A véia meteu as caras Meteu as caras É isso aí Jai conhece a história Era guerreira hein Era guerreira hein A véia sozinha construiu tudo aí É Pega a visão As máscaras aí do Do nosso site Compras acima de 100 reais Vai a mascarazinha de graça pra vocês aí O site tá funcionando O site tá normalizado né Tão me entregando Os correios estão normalizados Nosso como é a empresa Nosso site também tá funcionando Então toda compra Que vocês fizerem acima de 100 reais Vai Vai uma Uma mascarazinha Eu vou ver no sistema aqui Pra vocês escolherem A cor né Que vai Vamos ver se dá pra fazer isso Se não der vai alguma dessas cores É Bem valer Variados aí Só tenho uma pena que eu só tenho 600 máscaras Então só irão 600 pedidos Acabou os pedidos Acabou as máscaras Todos os pedidos vão com adesivo Colante Né Então é isso mano Se viu o anão velho Já vamos deixar o apelido aí pro anão Você que é dentista Né Quiser fortalecer aí Na No dente do anão Mas a gente já tem uma dentista Que a gente vai ligar pra ela Não entrei em contato com ela ainda Né Vamos ver se dá tudo certo Então já fideliza no like Fideliza no comentário Tá com a gente Vamos ajudar a vida Vamos ajudar as pessoas E ó seu joinha Seu joinha Seu joinha Fideliza Fideliza Fideliza